Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou Ele saiu com habeas cortes, acho que foi uns 3 meses depois, 2 ou 3 meses depois, que isso foi em junho, julho, agosto, setembro, talvez tenha sido 3 meses O Bexu some, quem deu o Bexu? Tinha ido pra Ibiúna Quer dizer, ninguém sabia lá em casa que ele tinha ido pra Ibiúna, mas foi, nós soubemos quando a polícia disse Foi preso o grupo que estava no congresso da Uni Ibiúna, quem é o primeiro que aparece na revista Veja, na capa da revista Veja, num caminhão Há sido já designados pra irmos pra regiões de preparação de guerrilha, nenhum dos dois sabia pra onde o outro ia Mas sabíamos que estávamos deixando o movimento estudantil para ir pra preparação daquilo que o PCdoB chamava na época da guerra popular Depois ele foi morar numa casa onde todos os cearenses que foram daqui pra ir, se preparar pra ir pro Araguaia, que eu também não sabia Estavam todos nessa casa e ele foi pra essa casa também Procuramos então juntos a irmã do Bexu, a Tânia E ele explicou que ia se afastar durante um período longo, mas que ela não se preocupasse, que transmitisse essa informação pra família O Bexu era uma figura destacada, uma grande liderança Daí, pelo seu envolvimento, ele acabou indo pra própria guerrilha do Araguaio, que era uma forma superior de resistência à ditadura militar que imperava na época É um coroamento de uma história de vida de uma pessoa humana e vinculada com a vida do povo Logo quando eu cheguei com outros companheiros e nós ficamos esperando quem iria nos receber Vinha na canoa do Rio Araguaia atravessando aquele rapaz alto, marro, sorridente Tinha uma prima também, a Jana Maurânio Barroso, que participava do movimento no Rio de Janeiro Que era também da mesma organização dos dois, depois entramos no PCdoB E que também, como o Bexu, participou do Araguaia Ele me abraçou e todo alegre, falou que faria o possível para que eu me adaptasse com a maior rapidez possível E superasse as dificuldades de adaptação de toda pessoa que vai da cidade para o interior Fica mais presente em mim, da figura desse grande companheiro, desse jovem tão decidido A doar tudo o que tinha, a doar sua juventude Para mim, assim, é um exemplo de companheirismo, um exemplo de coragem, de combatividade, de luta, de amor A causa dos pobres e dos necessitados desse país O Bergson realmente merece, assim, um título de herói A última vez que realmente eu vi o meu irmão foi no ano de 69 Mês de dezembro O dia de Natal e eu, se eu não estou enganada, o dia de ano também Nós passamos juntos em São Paulo Para finalizar, ele está voltando de uma forma absolutamente diferente Não era o que a gente esperava, mas está É o reencontro dele com a família agora Por isso que não vai ser triste Nem tem condição Depois de 37 anos que a gente sofreu, que o cão enjeitou lá no inferno Ninguém vai querer tristeza lá Aquele que escreveram dizendo que era só questão da juventude Que a juventude age dessa maneira Questão revolucionária Não, nós continuamos, se ele estivesse vivo Continuava pensando como nós estamos pensando atualmente no PC do B Nós vamos tentar avançar ainda mais do que já foi avançado até hoje Vamos construir uma sociedade que o sol nasce igual para todos Que tem a oportunidade de todo mundo ter o pão e a poesia para viver Que hoje a gente fala, tarde a tarde, mas não para Que está produzido muito do Araguaia É com toda essa energia, com toda essa convicção Que a gente se sente herança disso tudo E que a gente reafirma cada dia que a bandeira que a gente quer levantar A bandeira do socialismo para uma sociedade mais justa Hoje, quando temos escola para todos Quando melhora o sistema de saúde Quando o Brasil cresce um pouco mais Se desenvolve, distribui um pouco a riqueza A melhor maneira de nós homenagearmos esse filho do povo Esse herói do povo brasileiro É dedicarmos também a nossa vida Para que o nosso país possa crescer e se desenvolver Viva Bergson! Ah, foi por lá Onde o povo sofreu pra contar Como um jovem sozinho valia por trinta em qualquer lugar Ei Araguaia, rio manso pra se navegar Quando o braço da gente abraça a nascente E o novo raiar Ei Marabá, Altamira, estreito olhem lá Ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá Aliya Marabá, Altamira, Estáticinikan letras